Você aí, se lembra do lateral Egídio? Revelado pelo Flamengo em 2006, Egídio era visto como uma grande promessa na base rubro-negra. Para ganhar rodagem, Egídio foi emprestado a vários clubes. No começo de 2013, seu contrato com o Flamengo finalmente chegou ao fim e ele acabou fechando com o Cruzeiro de graça. Foi na Raposa que Egídio viveu a melhor fase da carreira, sendo bicampeão brasileiro em 2013 e 2014. Com cruzamentos precisos, ele foi eleito o melhor lateral esquerdo do Brasil em 2014. Jogou por alguns meses no Dini Pro da Ucrânia e voltou ao Brasil para jogar no Palmeiras. No Verdão, sofreu mais com as críticas, mas ainda assim venceu por lá uma Copa do Brasil e um Brasileirão. Já num ritmo diferente, voltou ao Cruzeiro em 2018. Depois passou pelo Fluminense e em 2022 jogou no Coritiba. Agora em 2023, aos 36 anos, Egídio está sem clube.